Ok, pronto, para tirar aqui esta proteção da parte da distribuição tem que usar uma chave de 10mm e uma de 8mm, ok? Esta aqui tira um parafuso, está ali mais escondido, e esta serve depois para todos os outros que estão aqui, ok? Estúpido, para o Luís estava mal. Ok, pronto, vamos aí. Enquanto isso, o nosso óleo continua a sair. Pronto, eu não vou trocar a distribuição, mas quero ver como é que ela está, está bem? Pronto, eu fiz a troca, esta já não é da origem, portanto eu já troquei aos 24.000, né? A moto está com 36.000, e agora quero ver como é que ela está, ok? Pronto, como vocês veem aqui esta parte, eles não limpam muito isto. Vamos ver se falta aqui algum parafuso, estou escondido ainda. Vamos ver se isto sai tudo bem, acho que agora não falta nenhum. Ok, parece que já está a querer, aí está. Pronto, estás a fazer a monta-ba-maçuda? Normal. Estás? Sim, já está. Ok, então vá. Pronto, a tampa sai bem, é só enfiarmos uma chave de vendas aqui, devagarinho, puxar e ela sai. Pronto, isto está preso, a dificuldade é porque tem aqui este cilindro. Tira aquilo, estas coisas. E neste momento fica, pronto, prende. Ok. O que é que são estas coisas aqui, pai? Isto. As cenas aí, marcas. São marcas deles, não sei. Pronto, eu não tenho a noção de como é que as correias costumam estar. Esta tem 12 mil, quer dizer, parece que está normal, acho que está com um bom aspecto, penso eu. É normal, está a metade do percurso também. Mas pronto, eu queria vê-la. Consegues mostrar bem? Assim aqui, olha, nem parece ter assim muita sujidade aqui por baixo. Eu vou de qualquer forma tentar limpar-a, mas ela está com muito bom aspecto. Pronto. Aqui está um bocadinho sujo, vou limpar só esta peça. Tenho aqui um veio para apoiar este. Mas sim, parece-me estar tudo muito bem. Portanto, isto tudo. Eu vou pô-la... Agora não posso pô-la trabalhar, não tenho óleo, mas pronto. Mas tem bom aspecto. Estou só a limpar aqui, existe aqui alguns restos de... É da borracha, no fundo. Ok? Pronto, estou só aqui a limpar esta zona para ficar mais limpo. Não há necessidade de estar aqui. Isto é o desgaste da correia. E depois, pronto, assim ali. Pode-se ver. Ok? Ok. Acho que está bastante aceitável, sinceramente. É... Não tenho nenhuma referência, mas daquilo que eu já vi noutros vídeos, esta parece estar com bom aspecto. Pronto. Também, como estava a dizer, a minha minha conduz muito. E tem uma condição mais soft, mais suave. Também acaba por não ser tão exigente com... Com o material, que é o que permite que ele dure mais, como por exemplo os pneus. Os nossos pneus. Eu troquei o da frente aos 36 mil, porque estava já seco. E troquei o trás aos 12 mil. Pronto, que ele é novo. Que ele está ali, é novo. Mas está tudo bem. Está impecável. Eu estava à espera de apanhar aqui esta zona mais suja. Mas não. Está limpa. Está impecável. Pronto. Aqui no fundo, sim. Esta parte, sim. Um bocadinho. Mas nada de especial. Está mesmo. Parece-me estar com muito bom aspecto mesmo, sinceramente. A correia em si. Parece-me também muito bem. Parece-me mesmo muito bem. Estou... Estou agradavelmente surpreendido com o desgaste que ela tem. Aparente, pelo menos. E com... Ai, acaba. E aqui... Pois é isto. Aqui o veio. Espectacular. Eu acho que não vou fechar já. Vou pôr o óleo. E depois vou para lá trabalhar assim aberto um bocadinho. Só para vocês depois verem também. Ok? Como é que isto funciona. Tá. Pode. E aí... E aí...